A gente fala agora sobre animais que habitam a lagoa, gente, porque olha só, o possível cercamento da lagoa maior em três lagoas tem sido discutido pela Secretaria do Meio Ambiente com os órgãos ambientais da cidade. Esse é um assunto que constantemente volta a ser alvo aí de questionamentos quando acontece alguma ocorrência envolvendo animais que habitam a lagoa e por decisão da Justiça, a Justiça obriga que a Prefeitura faça o cercamento das lagoas. Vamos acompanhar a reportagem. Na semana passada, os animais que habitam a lagoa maior voltaram a ser destaque nos noticiários após uma mulher ficar ferida depois de tentar passar a mão em uma capivara. A moradora teve um ferimento no braço após o animal se defender. Biólogos e ambientalistas afirmam que as capivaras são animais inofensivos e que elas são muito sociais e que se sentirem encurraladas pode se defender. Mas não é de hoje que o convívio entre os animais e as pessoas que frequentam a lagoa é alvo de questionamentos. No período em que os jacarés habitavam a lagoa, constantemente tinham pessoas incomodando os répteis. Para evitar acidentes, a Justiça de Três Lagoas determinou, inclusive, a retirada dos jacarés que habitavam o local, o que foi acatado pela Prefeitura. Em 2021, a juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, da Vara de Fazenda e Registros Públicos de Três Lagoas, determinou o cercamento da segunda e terceira lagoa da cidade. De acordo com a decisão, o cercamento deveria obedecer, no mínimo, os 30 metros de áreas de preservação permanente, nascentes e córregos, estabelecendo-se a cota máxima das águas para o local. A decisão da juíza foi embasada em uma ação civil pública, movida pelo promotor de Justiça do Meio Ambiente, Antônio Carlos Garcia de Oliveira, contra o município Iassaneçu, visando a preservação das lagoas. A Prefeitura de Três Lagoas recorreu da decisão que determina o cercamento das lagoas. O assunto, ele divide opiniões e, segundo o biólogo da Secretaria do Meio Ambiente, o cercamento das lagoas é um assunto bastante delicado. O cercamento, a gente está discutindo e verificando a possibilidade. A gente sabe que cercar a lagoa é um assunto delicado, porque vai ter que ter, a partir do momento que você cerca, você tem que ter vigilância, áreas de estacionamento, áreas para deixar a bicicleta para o lado de fora. Então, nesse momento, também é outro fato que a gente não está em planejamento. O professor de Zoologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, José Ragusa Neto, diz que o cercamento da Lagoa Maior é algo que precisa ser muito bem estudado e discutido. Olha, assim, em princípio, acho que se nós nos educarmos bastante, talvez não precise. Talvez. Mas, se for uma medida que melhore o manejo, para que não existam acidentes e assim por diante, isso poderia ser pensado. Acho que para a prevenção de acidentes, mas isso só depois de estudos bem cuidadosos. A vigilante Maria José de Souza é favorável ao cercamento. Eu acho inviável, eu concordo, né? Primeiro que as capivaras ficam atravessando o asfalto, né? E um dia eu ia passando ali, que eu estava de carro, aí eu liguei o alerta do carro, parei, esperei a fileira de capivara passar, né? Mas se vir uma pessoa alcoolizada, e aí, como é que faz? Então, geralmente, você tem que pensar nos bichinhos também, né? E o que tem que fazer? É isso aí, é cercar. Porque eu acho bem legal. A professora Fran Sinete também é a favor. Eu concordo, porque eu acho que nós teríamos mais segurança. Então, eu acho que visando a segurança da lagoa, e das pessoas que usam, que frequentam, eu acho que seria viável sim. Você sempre frequenta aquela lagoa? Sempre que posso, estou aqui. Acho aqui um ponto maravilhoso, aqui é muito bom, muito agradável, mas eu acho que dá para melhorar ainda mais. Eu acho que, por exemplo, poderíamos ter monitoramento, sabe? Pessoas monitorando, zelando, para que as pessoas não joguem lixo, para que as pessoas não violem as leis que aqui estão postas. Tipo, andar de bicicleta, patinha, outras coisas que estão aí, para que as pessoas não façam, as pessoas fazem. Então, eu tenho respeito e sugiro, de repente, banquinhos, aqueles banquinhos, que fossem aqueles até de propaganda, do comércio, para que as pessoas, sobretudo até as mais idosas, cansou, não está aguentando, passou mal, possam sentar e descansar. Eu acho que dá para melhorar. Assim como a mãe, a filha, Jaqueline Rocha Zancani, também concorda com o cercamento da lagoa. Gosto da lagoa, acho que é um ponto turístico da cidade, porém, eu vejo também, como foi relatado anteriormente, que há pontos a serem melhorados, como a iluminação à noite, eu acho que ainda é muito falho a iluminação. Acho que deveria ser mais arborizado também, igual agora, a gente está no sol muito forte, tem uns pontos na lagoa que o sol é predominante. E também o paisagismo, eu acho que poderia ser melhorado o paisagismo também, já que é um ponto turístico aqui da cidade. O motorista Rildo José dos Reis é contra o cercamento da lagoa. Eu creio, na minha opinião, eu acho que não, porque os animais já estão praticamente no habitat preso, né? Então, o que eu vejo aqui, eu não vejo o pessoal maltratar os animais, pelo contrário, dá até carinho para os bichinhos que eu já vi, né? Então, eu acho que não, deveria estar do mesmo jeito, né? Ficaria bem melhor, assim.